Distribuição da Poesia Mel silvestre tirei das plantas, Sal tirei das águas, Luz tirei do céu. Escutai, meus irmãos, Poesia tirei de tudo para oferecer ao Senhor. Não tirei ouro da terra, nem sangue de meus irmãos. Estalajadeiros, não me incomodeis. Bofarinheiros e banqueiros, Sei fabricar distâncias para vos recuar. A vida está malograda, Creio nas mágicas de Deus. Os galos não cantam, Amanhã não raiou. Vi os navios irem e voltarem, Vi os infelizes irem e voltarem, Vi homens obesos dentro do fogo, Vi zigue-zagues na escuridão. Capitão Mor, onde é o Congo? Onde é a ilha de São Brandão? Capitão Mor, que noite escura, Uivam molossos na escuridão. Ó, indesejáveis, Qual o país, Qual o país que desejais? Mel silvestre tirei das plantas, Sal, tirei das águas, Luz, tirei do céu. Só tenho poesia para vos dar. Abancai-vos, meus irmãos.